Bolas posicionadas, vamos lá, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 01 a 00. Sorteio da Loto Mania, boa sorte! O primeiro número tá na tela, bola marrom, 64. Marrom, 64. Bola vermelha, número 51. Vermelha, 51. Bola rosa, número 66. Bola rosa, 66. E aí, tá marcando, boa sorte, vamos seguir sorteando. Bola cinza, número 48. Cinza, 48. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola verde, número 23. Verde, 23. Foram sorteados cinco números, faltam 15. Você ainda tem muitas chances, boa sorte! Bola verde, número 33. Verde, 33. Loto Mania com sorteios, as segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Lembrando que você ganha com zero acerto, ganha também a partir de 15 acertos na Loto Mania. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Calma, você ainda tem chances. O prêmio está acumulado e pode sair pra você hoje. Bola verde, número 13. Verde, 13. Já foram realizados os sorteios do Super 7, da Mega Sena, da Quina. Agora você conferindo o Loto Mania. Bola verde, número 63. Verde, 63. Foram sorteados dez números, faltam dez. Você ainda tem chances. Bola amarela, número 82. Amarela, 82. E aí, está marcando. Estamos na torcida. Boa sorte. Mais um número chegando. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Super 7, o primeiro sorteio da faixa das 20 horas, já com todos os procedimentos concluídos. Bola laranja, número 39. Laranja, 39. Lembrando, na sequência da Loto Mania, tem loto fácil. Bola branca, número 00, que corresponde ao número 100. É o último número do volante. Você que fez o seu jogo na Loto Mania. Está marcando aí. Boa sorte. Bola branca, número 20. Branca, 20. Foram sorteados os quinze números, faltam cinco. Você ainda tem chances. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. O globo girando. Mais um número chegando. Boa sorte para você. Bola preta, 67. Preta, 67. Falta pouco. Bola rosa, número 36. Rosa, 36. Faltam apenas dois números. Bola marrom, número 34. Marrom, 34. E agora, vamos chamar, hein? Pode ser agora. Sua sorte pode vir com este número. O vigésimo e último número da Loto Mania. Bola vermelha, número 81. Vermelha, 81. Hora de conferir as 20 dezenas sorteadas no concurso 2356 da Loto Mania. Confira comigo. Os números sorteados foram 64, 51, 66, 48, 23, 33, 22, 09, 13, 63, 82, 14, 39, 00, 20, 31, 67, 36, 34 e 81. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Mania realizado, validado. E aí a sorte estava na sua aposta. Após a apuração, é só conferir na página da Caixa, loterias.caixa.gov.br. E aí a sorte está aqui.